Em 2024 a gente vai estrear um novo game musical divertidíssimo, o Caldeiroquê ganha o famoso que der o melhor show com seus amigos de karaokê, mesmo sem saber cantar. Vai ter romance no Caldeirão? O mundo mágico que a gente ama no Caldeirola tá garantido esse ano. Sobe o sol! O grande sucesso do Caldeirão oferece os maiores hits de todos os gêneros e épocas fatiadinhos pra você. Adivinhou qual é a música? O artista entra e começa o show! As homenagens que emocionaram o Brasil continuam. Aqui no TV Teca o jogo continua, homenageando os grandes momentos da história da Globola. O Caldeirão 2024 vai decolar. Sejam bem-vindos ao Mundo de Caldeirão! Vai ser demais! Tudo se encaixa na loucura do Caldeirão. Feito pra você!